Boa noite, seguidoras da Rede Pedagógica. Boa noite, seguidores da Rede Pedagógica. Esta que é a maior comunidade de educadores na internet, na América Latina. É muita gente conectada. Nós estamos aqui, todos nós, compartilhamos aquilo que temos de melhor para fazer a educação cada vez maior. Nós acreditamos que a revolução começa a partir da sala de aula e que o protagonista, o herói dessa história é o professor, é a professora. E nós estamos aqui nesta aula magnífica com o professor Cristiano Muniz. Eu já falei que ele é a principal referência da educação matemática no país. Boa noite, bem-vindo de volta, professor Cristiano. Estamos aí. Muito bem, né? Então nós fomos lá, assistimos a aula e estamos aqui de volta para fazer essa interação e essa conclusão com você nessa nossa noite de conhecimento, de aprendizagem. As pessoas que estão chegando agora, deixem a gente situar vocês. Até porque, né? O professor já falou que uma categoria importante na educação matemática é o espaço. E também a relação espaço-tempo. Então quem está chegando aí meio perdido, vamos ficar todos bem situados, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para a Maíra, educadora. Maíra, ela fala espanhol, né? Da América Latina. E certamente deve ser de algum país da América do Sul, dentre os latinos. Um abraço para você, viu, Maíra? Seja bem-vinda. Bem-vinda. Buenas noches. E é o seguinte, pessoal, olha só. Para quem chegou agora, nós estamos aqui na segunda live dessa, de lançamento do curso Alfabetização Matemática do professor, doutor Cristiano Muniz. Fizemos uma live introdutória, disponibilizamos uma aula grátis de 30 minutos. Ah, você perdeu? Não tem problema. Depois você vai lá e faz essa aula. Para se inscrever e acompanhar toda a programação, você vai em www.rped.com.br para você ter acesso aos slides, ter acesso à videoaula e aos demais conteúdos que compõem essa formação. Bom, as três aulas iniciais são gratuitas e quem quiser ter acesso pleno, full, ao curso pode se inscrever. O curso custa quatro parcelas de 50 reais e você ganha uma camisa dessa que eu e o professor Cristiano estamos usando camisa da Rede Pedagógica. E nós já avisamos aqui o seguinte, nós estamos aqui inaugurando hoje esse minicurso gratuito que começa hoje e vai até o dia 22 de julho. Então hoje tem atividade, na próxima quarta-feira, às 19 horas, mais atividade, é o segundo episódio desse minicurso. E o terceiro minicurso, olha só, ao vivo aqui, o terceiro episódio do minicurso é no dia 22, 19 horas. Então são três quartas-feiras ricas de conhecimento e de aprendizagem para você, tá? E quem quiser então fazer o curso completo tem certificado de 60 horas. Gente, é muito conteúdo, né? Lá tem um e-book lá com quase 50 páginas, todo bem formatado, né? Muitos conteúdos para você visualizar e adquirir muitos conhecimentos para aperfeiçoar a sua prática em sala de aula. Professor, então nós assistimos a aula, a aula realmente está maravilhosa. Quem não assistiu depois pode fazê-lo, vai ficar disponível, é só em www.rpad.com.br e se inscrever no curso Alfabetização Matemática. Então, professor, ali você fala de uma relação intrínseca entre cognição e emoção, é isso? Sim, sem dúvida. Conforme nós temos colocado antes do pessoal assistir a aula, um dos objetivos do planejamento, da estruturação do trabalho pedagógico implica no professor pensar de que forma motivar as crianças em mobilizar os objetos de conhecimento. Então, nesse caso, que nós estamos trabalhando agora com alfabetização, quais são as situações, os contextos que nós motivaríamos as crianças a situações de quantificação, por exemplo, que esse foi um dos focos dessa aula, né? A gente não pode simplesmente botar as crianças para contar, recitar, né? E pega as tampinhas, vão contar as tampinhas, né? Vão contar as crianças, por quê? Qual a motivação? Então, observa, pensar a motivação é um elemento essencial do planejamento de uma boa aula da alfabetização matemática. E é por isso que nós vamos muito ao encontro dos jogos, né? Porque nós estamos trabalhando com crianças, né? Então, os jogos e as brincadeiras são motivações sem igual, né? E é por isso, inclusive, que a próxima semana nossa, o próximo curso nosso é sobre a utilização desses jogos, né? Então, observa, quando a criança está motivada e ela quer quantificar, ela quer ganhar, ela está no espaço de competição, de cooperação, isso faz com que a criança, ela mobilize estratégia, ela mobilize estruturas cognitivas para poder dar resposta. E esse é o grande mote da aprendizagem no processo da alfabetização. É quando você consegue, com que a criança, ela se envolva e ela quer elaborar uma resposta. Muitas das vezes, essas respostas não estão matematicamente corretas. Tá? Eu estou mostrando os dedos aqui, vou contar os dedos. Um, dois, três, quatro. Ele conta quatro dedos. Percebe? Mas ela produziu uma resposta. Nós temos que entender o que está por detrás da produção de uma resposta para eu poder me colocar como mediador, interventor no processo de construção da aprendizagem da criança. E esse é outro problema que nós temos. Quando a gente fala em matemática, a escola, os pais, sobretudo mães, ficam muito estressadas, muito ansiosas, e que as nossas crianças dêem logo a resposta certa. Quantos dedos você tem? Cinco dedos. A criança que não dá a resposta a cinco dedos, ela está errada. E se ela está errada, ela pode estar com um problema. E que, na verdade, o que é mais importante do processo de alfabetização é justamente esse engajamento da criança na atividade e ela querer elaborar e produzir uma resposta, comunicar uma resposta, argumentar sobre essa resposta. Isso, em síntese, seria alfabetização matemática. Muitas das vezes, a criança que não consegue fazer uma contagem, não consegue fazer uma operação corretamente, mas ela está muito mais engajada matematicamente na produção de alfabetização matemática do que aquela que simplesmente consegue verbalizar a resposta que o professor gostaria de dar. Então, o que a gente quer dizer com esse, Edivaldo, dentro desse curso, que processo de alfabetização matemática não é algo elementar. Não é simplesmente a recitação de uma quantidade e expressar numericamente, através de um algarismo, uma quantidade. A alfabetização matemática é a construção do pensamento. É um pensamento lógico, um pensamento estruturante. E é um pensamento que está sempre em relaboração, reestruturação, de acordo com as situações, de acordo com as motivações que o professor alfabetizador promove para as suas crianças. Então, alfabetizar, em outras palavras, poderia ser sempre provocação. Provocar as crianças para se engajar em processos de quantificação, de justificativa, de comparação, de comunicação, de quantidades. E, a partir daí, a criança perceber e sentir necessidade de novos elementos cognitivos para avançar nesse processo. E a gente precisa ver um pouco o que os nossos professores viram da aula, perguntas, para nos animar a continuar o debate. Vamos lá, pessoal. Olha, quem tiver perguntas, comentários sobre a aula, pode fazer os comentários, as perguntas aqui, que o professor Cristiano vai responder. Ele falou aqui, né, da relação intrínseca entre a cognição e as emoções. Ele colocou também o polo lá da afetividade. E nós sabemos, né, professor Cristiano, que não há conhecimento que não seja mediado pelos sentidos. E é muito interessante quando você fala da infraestrutura, né, dos processos de aprendizagem. Como que a aprendizagem ela se constitui e o que que o professor precisa fazer para produzir motivação. Já que, como você disse na live anterior, a querência é fundamental para desencadear o processo de aprendizagem. Professor, se você quiser catar alguma pergunta aí, você pode ficar aqui à vontade, né? Olha só, a Mirela já foi lá e já comprou o curso. Ei, Mirela, hein? Vai passar excelente feliz. Vai aproveitar bastante, olha. Larissa, a primeira aula já... E é importante, gente, esse termo, o afeto, né? Muitas vezes a gente usa os termos e não se apropria de forma mais aprofundada, né? O que que é afeto? Afeto é aquilo que afeta. Me sentir afetado. Então, você afetar alguém é você gerar um movimento interno de incomodação, né? Gerar esse movimento de sair de uma inércia, né? Então, o processo de alfabetização tem que levar em conta o afetar. Afetar as nossas crianças. E o afetar é levar ela a querer quantificar, querer comunicar quantificação, querer probabilizar quantidades, né? Querer sequenciar. Essa querência tem que ter uma motivação pedagógica. E como nós estamos falando de crianças com cinco, seis, sete, oito anos, isso nos lança, nos joga, nos mergulha no espaço da atividade lúdica, né? O que é melhor do que a atividade lúdica para despertar essa querência, né? Sobretudo, os meninos de cinco, seis, sete, oito, como eles são competitivos, como eles querem participar, como eles querem ganhar, como eles querem mostrar que eles sabem, como eles amam, eles amam de paixão os desafios, eles gostam de ser desafiados, né? Então, essa questão do afetar tem que estar na essência do processo pedagógico. E observa o seguinte, quem está vos falando aqui é o matemático. Pode até estranhar a gente, o matemático tinha que ficar mais falando do número, da estrutura do número, da sequenciação numérica, dos invariantes operacional. E eu venho aqui de repente e falo, não, gente, se você não considerar a dimensão emocional como uma engrenagem fundamental do movimento da alfabetização, você não consegue gerar o movimento do cognitivo também. Cognição e emoção andam juntos. Então, não vamos colocar nos nossos planejamentos de atividades de alfabetização matemática somente a questão de cognição. Só contar, escrever o número, escrever a grafia certa do 2, isso você não vai gerar ânimo, você não vai gerar motivação, você não vai afetar as suas crianças para se engajar às experiências. Então, não vamos direto na questão da contagem, da escrita do número, põe isso para jogar boliche, vamos colocar isso para jogar dominó, vamos colocar para jogar bingo, vamos botar isso para jogar amarelinha. Observe, que são atividades que estão impregnadas de conceitos matemáticos, que estão permeadas de procedimentos matemáticos. Então, uma bola de matemática tem que trazer para as crianças aquelas atividades onde existe motivação do engajamento da criança à experiência. E ao experienciar, ela vai gerar o movimento de desconstrução e reconstrução dos conceitos, dos processos mentais, das estruturas lógicas, matemáticas. Então, observa, a gente vai muito, de volta, muita sede ao pote. Tem lá um planejamento, tem uma BNCC, que fala do número, o primeiro ano tem que ir até o 100, o segundo ano tem que ir até o 1.000. Então, de repente, a gente toma de uma responsabilidade pedagógica institucional e a gente fica tão tenso pedagogicamente falando que já tem que trabalhar isso, já tem que entender o 10 e tem que formar o grupo, tem que fazer o posicionamento. Calma, relaxa. O ato pedagógico, ele não pode ser tensionado. Porque quando você se tensiona, você atropela. E quem você atropela, você atropela a criança. Quem é a criança é o sujeito de aprendizagem. Então, você tem que, antes de mais nada, gerar um movimento interno, que é esse termo, acho que esse é o termo da noite, de querência, que ele quer. E no momento que ele quer, ele vai correr atrás, ele vai buscar. Ele vai errar, vai tropeçar, vai se rever. Mas tem que ser um espaço de alfabetização, tem que ser um espaço permeado de dialogia, diálogo. e o diálogo significa você entender o outro. Você tecer uma relação de cognição, de emoção, de valores, a partir de quem é esse outro. Se não é diálogo, como é que você vai entender essa criança que está sob sua responsabilidade educativa? Então, toda atividade que é pensada para a alfabetização matemática tem que ser permeado pelo espaço do diálogo. E o diálogo não é só através de palavras, é através de gesto, de atitude, de olhares. Porque muitas das vezes a criança que está em processo de alfabetização e nisso da alfabetização, muito do que ela pensa e do que ela fala, ela não consegue traduzir-se em palavras. Às vezes os gestos das crianças, as emoções das crianças falam muito mais do que a palavra. Então, para a alfabetização ela tem que permear a multilinguagem. A pessoa que fala que o professor na alfabetização não pode escutar a criança, tem que auscultar. E auscultar é a apreensão do sujeito que está alfabetizando como um todo. Aí sim nós vamos poder conseguir nos colocar de forma mais eficaz no processo de desenvolvimento e de constituição do sujeito que está em processo de alfabetização. Professor, e muitos comentários aqui, muitos elogios. Quero mandar aqui um abraço para a Patrícia, que fez alguns comentários aqui, ela que é de Aliança, Pernambuco, falou que já está amando, já que a aula amando aqui o curso. Muitos comentários aqui interessantes, eu quero pegar alguns aqui. Olha só, a Glória, ela diz o seguinte, eu tenho um filho de nove anos que é ótimo, porém, em língua portuguesa já tem dificuldade. Outro dia, professor, uma senhora até de boa, bem posicionada socialmente, ela queria dicas para que o filho dela pudesse ser boa, pudesse ser bom, tanto em matemática como em português. Ela tinha esse receio aí que a Glória mencionou de que o filho ficasse bom só em uma dos dois campos, o campo da linguagem e da matemática. Como é que faz aí, professor, para o aluno ficar bom tanto em matemática como em português, como também nas áreas de ciências? Erivaldo, o processo de desenvolvimento humano é uma grande e maravilhosa viagem de múltiplas estradas. Se a criança tem paixão pela leitura, pela literatura, pelo imaginário, dê a ele a chance de se languzar de leitura do imaginário, porque através dessas leituras, através da literatura, literatura infantil, do conto, ele vai chegar nas questões que abordam os conceitos matemáticos. Essa divisão, essa separação dos conceitos, dos conteúdos, da área de conhecimento, só existe no livro didático, no currículo e na academia. na vida, na vida, na vida, não há essa separação. Essa separação existe por ignorância nossa, educadores. Aí vem Pedro Gargohan, teoria da complexidade. A realidade, ela se dá um todo orgânico, dinâmico, complexo. e o ser humano como parte da realidade também é complexo e ele é dinâmico. Se a paixão dele é da música, vamos deixar de se lambuzar de música. Através da música, ele vai chegar na matemática, ele vai chegar na ciência, ele vai chegar na política. Se ele gosta de matemática e não gosta de leitura, vamos deixar ele se bebedecer de matemática. Através de matemática, ele vai chegar na leitura, ele vai chegar na história matemática, ele vai chegar nos contos matemáticos, ele vai chegar na história dos matemáticos e das matemáticas, ele vai chegar nas diferentes matemáticas dos diferentes povos. Os africanos têm uma matemática fantástica que não estão nos livros que vêm de uma perspectiva egocentrista. Os australianos têm uma outra possibilidade. Hoje, nós temos o sem terra no Rio Grande do Sul, tem formas de medir a terra que não estão nos livros didáticos. Então, eles vão chegar inclusive à ideia de cultura, de história. Então, é interessante como é que a gente enxerga a nossa criança, o nosso aluno e os processos de aprendizagem e de alfabetização a partir do que nós somos e a partir das nossas experiências. Acontece que as nossas experiências foram todas fragmentadas. Então, para nós sermos um bom alfabetizador, de repente, nós temos que nos desconstruir e ir mais em direção desse todo integralizador. Se uma criança tem paixão por gastronomia, vamos deixar ele explorar a gastronomia. Em gastronomia ele vai chegar na leitura, na produção de escrita, ele vai chegar na geografia, ele vai chegar na história, ele vai chegar na matemática, ele vai chegar na filosofia, ele vai chegar até na questão de espiritualidade, percebe? Religião. Então, observa, eu acredito muito que um dos papéis da rede pedagógica e é importante que a gente diga que o próprio curso de alfabetização matemática é um dos cursos, é uma das ferramentas, é uma das ferramentas de ajudar o professor a se desconstruir para reconstruir. E no coletivo, através do diálogo. Então, é importante que esses cursos venham não como o dono da verdade. está ali, então vamos pegar o e-book, pega o e-book, põe lá e lá está e está tudo certo. Não é assim. São essas 25 aulas, esse e-book aí, 200 páginas, eles são motivações de pensar outras possibilidades não dantes pensadas. A gente quer que daqui um, dois anos, esse participante da rede chegue para a gente e fale, Edivaldo, eu fiz coisa muito mais legal do que tal de Cristiano Muniz propôs naquele curso. E que eles sejam os autores de uma educação mais humanizadora, de uma educação mais provocadora, de uma educação voltada para a construção de um novo mundo, de uma nova realidade. então tudo isso que a rede está fazendo e eu venho humildemente dar a minha contribuição é de gerar um novo movimento, uma nova educação. E que todos nós nos percebamos peças de um grande quebra-cabeça. Que a gente seja um quadradinho de uma grande coxa de retalhos. O que nós somos? Nós somos retalhos. A gente olha a nossa vida, a vida de cada um dentro da sua humildade, como nós somos deficientes, como nós temos problemas. Mas eu posso trazer alguma coisa desse meu retalho e juntar com o retalho do outro e a gente fazer uma coxa maravilhosa que é essa rede, que é essa ideia. E todo mundo tem que vir sabendo que tem dificuldade, mas tem potencialidade. e esse curso eu coloquei alguma parte da minha, daquilo que eu acredito que é bom da minha história para compartilhar com todo mundo. E espero que cada um que vai fazer o curso me supere. E que através da rede amanhã possa vir e falar você estava errado ou você estava incompleto. Venha cá que eu tenho coisas muito mais legais para te dizer. e a partir daí nós teremos novos elementos e aí ter todos os participantes da rede como coautores de uma melhor educação. Então eu acho que é essa um pouco a ideia. Já estamos elaborando, já passei hoje o dia todinho elaborando o segundo curso. Aqui inquieto o que que eu posso colocar de melhor para gerar esse movimento. Ou seja, o nosso papel Edivaldo é afetar também. Afetar quem? Esses professores que estão conosco. E afetar em que sentido? Tirar deles o que eles têm de melhor. Para quem? Para essas crianças que querem e precisam de uma educação melhor do que aquela que nós tivemos. E essa é a ideia do curso. Espero que todo mundo aproveite o máximo e vamos dialogar através da rede a partir do e-book e através dessas 25 aulas que são sobretudo provocadoras. Professor, esse e-book você mencionou, esse e-book é um livro na verdade dentro de um curso. Quem aí já viu um livro dentro de um curso? É o caso aqui. Tem quantas páginas, professor? 200 páginas. É um livro imenso. E já estamos com o problema sério. Vamos rasgar o verbo aqui. Estamos com o problema seríssimos que tem vários professores querendo que imprima. Que falam, não, eu não quero só no computador, não, eu quero impresso. Que tem todas outras implicações. E a rede também está pensando, que é outro projeto, que esse e-book seja acessado no celular, onde você estiver, você não precisa de um computador, você possa no ônibus, você possa debaixo de uma árvore acessar, que eu acho que essa é a ideia da rede também. Dar amplo e permanente acesso a todo o material da rede pedagógica. Isso mesmo, facilitar os acessos, para que as pessoas possam realmente aprender de uma forma simples, acessível. Isso é bem bacana. E professor, aqui, eu queria destacar aqui um comentário, na verdade, até uma pergunta, que é a seguinte, olha, como proporcionar o conhecimento lógico-matemático? Uma das seguidoras aqui, rolou aqui a tela rapidamente aqui, eu acabei perdendo o nome dela, mas a pergunta é essa, ela quer saber, professor, como proporcionar o desenvolvimento do conhecimento lógico-matemático? Eu sei que é tudo isso que você está falando, mas a pergunta foi basicamente essa. Interessante, essa pergunta é muito profunda, é complexa. A gente não pode simplificar a resposta diante de uma pergunta complexa. Observa, quando fala conhecimento lógico-matemático, esse conhecimento lógico-matemático, ele não está nos livros, e não estão nos compêndios. O conhecimento lógico-matemático está na estruturação de esquemas mentais do ser humano. Então, se você tem interesse, se você tem um ser humano sob sua responsabilidade e você quer favorecer que ele desenvolve o seu conhecimento lógico-matemático, você tem que estar permanentemente provocando-o. é através da problematização. E você tem que garantir a esse sujeito que ele elabore as suas lógicas a partir da construção conceitual que ele vem fazendo de acordo com as suas aprendizagens. Então, observa o seguinte, uma criança pequena, ela tem a lógica matemática, só que é uma lógica matemática calcada no processo que a gente chama de processo egocêntrico. O pensamento lógico-matemático de um adulto não é o mesmo de uma criança de 3, 4 anos, que não vai ser a mesma de uma criança de 5, 6, 7 anos, que também não vai ser de 7, de 8, 9 anos. essa estrutura ela vai sendo relaborada de acordo com as vivências, de acordo com as respostas que a criança é capaz de elaborar. Os grandes teóricos da psicologia cognitiva, e eu estudo psicologia cognitiva há 45 anos, e quando eu vivi em Paris trabalhei com o maior psicólogo cognitivista contemporâneo, Gerard de Verneau, na Sorbonne, ele mostra o seguinte, o pensamento da criança, ele evolui de um pensamento centrado, egocêntrico, para um pensamento descentrado, para um pensamento múltiplo, multiplicativo. O que é o pensamento centrado da criança? O pensamento centrado da criança é quando ele elabora uma resposta a partir de um aspecto dentro da realidade. Ok? Por exemplo, quem é mais velho? Cristiano Edivaldo? Aí você pergunta para uma criança, eles vão falar, Cristiano, por quê? Cristiano é mais alto. Quem é mais alto é mais velho. Quem é mais alto é mais pesado. Então, observa, essa estruturação lógica baseada em um aspecto da realidade está associado ao desenvolvimento humano e tem a ver também com o próprio desenvolvimento moral da criança, porque o gênero moral não se separa do desenvolvimento cognitivo e emocional. a criança ela vai evoluindo e através de um processo de provocação e esse é o papel do alfabetizador é provocar no sentido da criança perceber que se ela muda de critério a resposta pode mudar. Ok? Por exemplo, quem é mais velho? Cristiano Edivaldo. Edivaldo, por quê? Edivaldo usa óculos. Quem usa óculos é mais velho de quem usa óculos. Pronto, já mudou. Ah, mas o Cristiano é mais alto e usa óculos. Ah, opa. Ah, é mais careca. O que ele vai fazer? Ele vai aprendendo a descobrir outros critérios que estão associados ao contexto ou à situação que permite a ele elaborar novas respostas. Vai chegar o momento que ele aprende a coordenar diferentes elementos da situação para fazer síntese de uma resposta. Isso é chamado pensamento multiplicativo. Mas para chegar a isso é uma grande e longa história. E é uma história que ocorre em casa e os pais são elementos importantes, protagonistas na elaboração dessa construção e a escola. a escola ela não está aí não é para fazer a criança dar a resposta certa. A escola não pode estar aí para dar o gabarito. A escola deve estar aí para colocar a criança em situação para ele se apropriar das situações dos contextos para ele apreender os elementos selecionar os elementos relacionar os elementos para elaborar respostas. Não é resposta. São respostas. E ele vai descobrindo que a possibilidade de divergência e pluralidade de resposta. Quando ele aprende que existe pluralidade nós estamos tornando o sujeito o sujeito mais inteligente. E ele tem que aprender inclusive a argumentar. Eu acho que o Edivaldo é mais velho porque ele tem mais barba. Percebe? Então não é só pensar mas elaborar o processo comunicativo do pensamento. Isso chama-se metacognição. Então observa elaborar pensamento estrutura de pensamento é uma atividade cognitiva mas os processos cognitivos são necessários porém não suficientes para desenvolver essa inteligência. Nós temos que ter um processo de alfabetização uma escola que favoreça o processo também metacognitivo. O que é o metacognitivo? É quando eu vou ter que pensar sobre o meu pensar. Como é que eu pensei mesmo para dar essa resposta? Quando a escola favorece isso o pai favorece isso ela está dando um salto qualitativo no processo pedagógico educativo que é as atividades metacognitiva e metalinguística. Então observa são processos complexos. Por isso que no nosso livro e na nossa formação a gente fala tanto como é importante não só a criança elaborar a resposta mas ela refletir sobre essa resposta e aprender a comunicar essa resposta e quando a gente fala em comunicar resposta não é só por causa do processo comunicativo mas é pelo processo de explicitação dos esquemas mentais que eu estou elaborando para elaborar respostas matemáticas. Então você vê são processos completos que a minha história e a minha história Erivaldo desde que eu entrei na universidade foi sempre tentar entender essas cabecinhas que são dos nossos filhos e dos nossos alunos cabecinhas matemáticas porque a gente pensa que nós sabemos como eles pensamos como eles pensam só que o nosso pensamento sobre o pensamento deles é nada mais nada menos do que hipótese e às vezes são hipóteses que nos distanciam do que de fato e verdadeiramente são esses seres aprendentes por isso que eu retomo como o diálogo é fundamental no processo de alfabetização para a gente afetá-los afetá-los significa despertar em cada um o desejo a querência e a crença cada um tem que acreditar tem que ter esperança em aprender e a pergunta foi da Alana Mirtes obrigado pela pergunta provocou o professor e ele fez essa resposta aqui a altura da grandiosidade da sua pergunta viu Alana professor é muito interessante tudo isso que você está aqui a apresentar nós realmente ficamos aqui muito impactados afetados aqui como você disse isso é muito interessante o afeto afetar ficamos afetados com tudo o que você diz e afetar aqui significa que nós assimilamos o que você está dizendo nós incorporamos e nós vamos praticar os conhecimentos as luzes que foram aqui distribuídas e foram lançadas aqui nas mentes nos corações e professor Cristiano isso é algo que a gente está vendo aqui as pessoas estão inclusive aqui perguntando muitas pessoas aqui estão fazendo esses comentários que levam a esse tipo de indagação você começa falando da importância de nós prestarmos atenção na querência do aluno despertarmos o desejo de aprender você já disse aqui também a respeito da importância de nós proporcionarmos um ambiente favorável a uma aprendizagem rica você mudou a matemática de escala matemática na sua perspectiva ela tem uma escala do tamanho do universo ou seja é impossível até medir a importância da matemática na perspectiva que você está apresentando e nós trouxemos aqui concretamente a proposta de começo de desenvolvimento que esse diálogo aqui com os professores diálogo aberto uma forma de democratizar o conhecimento e as pessoas que quiserem fazer um aprofundamento o curso está aí à disposição um curso muito rico feito com muita responsabilidade e com muita categoria pelo professor Cristiano Muniz é um curso que realmente vale a pena porque é engraçado isso professor que da forma como você apresenta os conteúdos nós não sabemos se é aula ou se é entretenimento é bem bacana não dá para separar as duas coisas eu já vou anunciar inclusive a semana de agosto eu estava escrevendo hoje pensando que só aprende quem brinca é um dos temas do próximo do nosso da nossa próxima formação em partir de agosto e que tem a ver com o que você está falando quem não brinca com as notas musicais não aprende música quem não brinca com as letrinhas não aprende a ler e escrever quem não brinca com os números com as formas com o espaço com o tempo não aprende matemática mas para você brincar você tem que desejar você tem que acreditar tem que ter esperança e esses são elementos fundamentais do processo da alfabetização matemática é isso aí pessoal o professor cristiano mencionou aqui a terceira semana na rede pedagógica e ele vai ter uma participação de destaque no dia 3 de agosto às 19 horas se inscreva porque é uma formação gratuita como ele já colocou aqui isso é um projeto social o projeto que você está fazendo aí o professor cristiano todos nós fazemos aqui no âmbito da rede pedagógica é um projeto social e o nosso destinatário final é a criança esse iluminado que tanto nos ensina também como disse aqui o professor cristiano a criança é protagonista e aqui professor olha só a chilenne está dizendo tem interesse em fazer o curso chilenne você pode ir em www.rpad.com.br se inscreva no curso alfabetização matemática é um curso muito robusto com muitos conteúdos tem lá só para você ter uma ideia tem um ebook de 200 páginas lá para você consolidar os conhecimentos que são apresentados na videoaula olha só que legal essa experiência esse comentário aqui professor cristiano mariane soares da silveira ela diz estou com 60 anos e estou no segundo semestre de pedagogia quero muito ensinar muito legal você citou o Kant o Kant já estava lá com 70 anos de idade quando ele começou a construir a filosofia dele que fez diferença então mariane se está jovem vai produzir muito e o professor se reproduz igual está aqui o cristiano ele está iluminando muitas mentes nós todos vamos aí reproduzindo os seus ensinamentos as suas atitudes que realmente são muito benéficas para a educação brasileira pessoal olha só nós estamos encerrando aqui essa live quero mandar um abraço aqui para todos vocês o pessoal que mandou a pergunta aqui o Antônio Carlos olha o processo de resignação dessa matemática deve acontecer de forma que o lúdico agregue estes saberes muito bem né professor é isso mesmo viu boa síntese boa síntese pessoal olha só nós temos um encontro marcado com o professor cristiano na próxima quarta-feira 19 horas para o lançamento da segunda aula do curso de alfabetização matemática eu quero aqui recomendar para vocês quem tem condições de fazê-lo agora já adquirir o curso por quatro parcelas de 50 reais e garantir de brinde essa camisa aqui da rede pedagógica que é feita com muita qualidade com muito carinho como tudo que a rede faz tá joia aproveitando aqui o comentário aqui da Ludmilla divisor de águas na minha vida cristiano top estaremos juntos no próximo curso muito bem emoção né professor muita emoção desperta coisas boas né desperta alegria a matemática da forma como você apresenta ela desperta alegria nos corações das pessoas então eu recomendo pessoal que façam o curso alfabetização matemática quatro parcelas de 50 reais e você ganha camisa da rede pedagógica agora se você não puder comprar o curso agora você já pode se inscrever e fazer três aulas gratuitas nós vamos ter lives aqui por três semanas consecutivas hoje começou temos mais no dia 15 de julho na próxima quarta-feira e mais no dia 22 de julho também uma quarta-feira sempre a partir das 19 horas foi um prazer estar aqui com vocês professor cristiano você é que é aqui o nosso palestrante o nosso grande professor vai encerrar essa live da forma como você achar mais pertinente a live a palavra é sua professor eu só tenho uma coisa se cuidem se cuidem porque vocês são pessoas muito caras para nós e para cada criança que espera o retorno no momento que pudermos voltar com segurança para todos para as crianças para os educadores e para os seus familiares semana que vem estaremos juntos estarei ansiosos e encontrá-los novamente aqui um forte abraço em cada um vou mandar aqui só os abraços aqui professor muito obrigado foi excelente a sua participação e vamos estar todos lá no dia 3 de agosto no segundo dia da semana rede pedagógica com o seu curso de alfabetização aliás de educação lúdica vamos estar lá dia 3 de agosto às 19 horas abraço xilene abraço do carmo abraço célia abraço rosângela luzair patrícia abraço érica érica radespiel você conhece essa pessoa professor cristiano eu acho que eu ouvi falar já ouvi falar eu acho que já foi minha luna acho que já foi minha luna pois é mais uma fã do cristiano muniz que está aqui na live ela disse aqui quero meu abraço também é isso aí abração é isso daí gente Débora e eu quero abraçar todos os demais que eu não citei aqui na pessoa de socorro chaves então abraço para todos vocês muito obrigado cristiano por essa grande navegação pelos mares dos conhecimentos matemáticos até breve até breve boa noite pessoal tchau 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 tchau